Oi meninas e meninos, boa noite, olha a Mara aqui de novo, é, tô aqui, vou lavar essa jarrinha que tá aqui, acabei de lavar o banheiro agora, olha, olha a hora que é, ó, sete da noite, agora que eu terminei de lavar o banheiro, não gravei pra vocês, aí, seu Carlos, que é desse, né, pediu o rapaz ali que pede café aqui em casa, pra comprar açúcar, né, aí eu tô, açúcar e um suquinho pra ficar estando de baixo, né, então, eu vou passar álcool e vim compartilhar com vocês pra dar uma boa noite pra vocês, né, uma sexta-feira bem abençoada pra todos nós, né, caiu um aqui, mas não tem problema não, a Mara pega, olha, esse suquinho aqui, ó, que eu tô passando álcool aqui, ó, da Neila, já falei que essa marca Neila, ela é muito boa, né, olha, de goiaba, pra fazer sobremesa, eu fiz um sorvete aqui e nem mostrei pra vocês, eu comentei, né, mas não botei lá a foto, outro dia eu farei pra vocês, porque mostrarei e vou fazer pra vocês, ficou tão gostoso, tão gostoso, é que eu fiz feia a patedeira, né, e tem só um pouquinho ali, ó, sabe, aquele sorvete cremoso e sem levar gordura hidrogenada, sim, porque esse sorvete que a gente compra de marca famosa leva hidrogenada, vocês sabiam? É, esse que eu fiz só levou uma lata de leite condensado, pega essas meninas, ó, só levou uma lata de leite condensado e aí vocês podem abusar, né, eu botei duas caixinhas de creme de leite, mas quem quiser colocar três, não tem problema, e eu usei um pacote de suco, sabor de morango, mas ficou muito bom, mas também pode usar um pacotinho de gelatina de qualquer sabor, ficou muito bom, muito bom, tem vários jeitos de a gente fazer um sorvete caseiro e casa, ó o bebê, ó, tá virado no geral, que é isso, bebê? É, bebê? Aí, ó, tá ali, ó, ó, de onde que eu boto música pra ele dançar, hein, Natasha? É, eu botar a música aqui e ele começa. Mais uma vez, passei aqui pra falar pra vocês, aguardo todas as maretes amanhã às 21h na minha live, tá? Ó, a gente vamos conversar, abordar algum assunto, né, que vocês queiram abordar e brincar, dá o vá, você pediu e amanhã vai ter a live, hein? Só quero ver se você vai aparecer, dá o vá, salvador, deixa o flashback pra você ir com o seu esposo depois que terminar a live, não é mesmo? Brora Vitória, Ivone Alberto, as meninas já passaram lá na comunidade, já viu o aviso lá, amanhã live pra gente ficar assim, de bem com a vida, é, que a gente não podemos deixar a peteca cair, a gente tem que seguir em frente, pedir força pra Deus e seguir em frente, né? Então amanhã a gente vamos se reunir, se Deus quiser, na live, né? Vamos botar animação, se vocês escutarem um barulho, ignorem que o seu Carlos tá ali no banheiro porque tá vazando no caninho da pia do banheiro, que eu terminei de lavar agora, tava um vazamentozinho, aí eu falei pra ele, amanhã você vê, seu Carlos, não, vai ver agora, então tá ali no chão. Aí se você escutar um barulhinho de porta, esse é o Carlos, né? E ele pediu o rapaz pra comprar açúcar, que aqui eu faço vitamina, né? De abacate, faço suco de maracujá, que tá ali me olhando, né? Não sei se eu vou fazer suco de maracujá ou se eu vou fazer um mousse por final de semana de maracujá, né? Isso, ó, dica pra ficar um mousse maravilhoso, colocar um pacotinho de suco de sabor de maracujá. Meninas, fica maravilhoso, hum, bem consistente, se assim desejar. Então, peraí que eu já volto, já, peraí. O rapaz da farmácia, tava chamando aí, porque eu liguei pra farmácia, pedi dois remédios, que o Carlos toma, né? Um de diabetes e o outro pra deixar aí, pra dor no joelho. Aí o rapaz chamou, aí eu dei uma pausinha pro Carlos sair do banheiro e atender o rapaz. Aí o Carlos, além desses sucos aqui, olha, que foram, ó, três, cinco pacotes desse suco pra guardar em stand-by, ele mandou o rapaz trazer mais quatro quilos de açúcar. Carlos não deixa faltar nada, né? Então, tem um ali, faz cinco, né? E é isso. Aí eu vim aqui pra dar esse boa noite pra vocês, pra dizer pra vocês, né? Vamos seguir, né? Vamos seguir. Com a certeza que o Senhor Jesus é na nossa vida, nos fortalecendo todos os dias. Beijo pra Edênia Lemos, Ivone Alberto, Natasha, Glória Vitória, Darcy, beijo no Eduardo, Carol. Alessandra Santana, Eliane Santana, Ana Mora, todas as minhas amigas, todas que tem canal, que aparece. Essa amiga que se inscreveu lá no Maraboneca, que ela tem uma boneca muito bonitinha também. Beijo, muito obrigada, tá? Olá, vocês que estão sempre comigo, né? Heloísa Renata, todas as maretes, né? Que chegam aí, que comentam, que estão sempre aí, me dando força, né? Porque nós juntos, misturados na bagaceira, somos mais fortes, né? Mohamed também, Lela e Paulo. Beijo pra você, Lela e Paulo. São brasileiros que moram em Portugal, né? Então, é ali, ó. Estamos sempre juntinho, né? Apoiando o outro aqui na plataforma, porque o canal é muito importante, né? Pelo menos, eu gosto de fazer meus vídeos. É simples meus vídeos, mas eu gosto de essa interação assim com vocês, não é mesmo? Obrigada a vocês que vão lá na comunidade curtir as minhas fotos que eu coloco lá, né? Obrigada, muito obrigada, tá? Ó, mais quatro quilos de açúcar. E os pacotinhos aqui. Vou botar a cafeteira aqui pra eu coar um cafezinho pra eu tomar, né? Mereço, né? Tomar um cafezinho, né? Eu botei essa brusa aqui, todo mundo gostou dessa brusa. Essa brusa é tão antiga. Olha, tem anos que eu não visto essa brusa, né? Tem, às vezes, tem roupa que a gente enjoa de vestir, né? Aí, hoje, eu peguei essa brusa pra vestir. Muita gente no zap falando pra mim que a brusa é bonita. Muito obrigada. Meire de São Paulo, Rose Meire, beijo Sandrinho, né? E todo mundo que chega aí, todo mundo que vem aí nos meus comentários, se sinta abraçado, tá? Olha, todas as meninas, todas. É falta de tempo, meninas, mas eu vou anotar o nome de vocês todinhas, assim, que tá vindo assim direto nos meus vídeos. Eu vou escrever ali no papel e vou fazer um vídeo falando o nome de vocês todas, tá? Mas, desde já, se sinta abraçada e beijada, né? Um bom final de semana pra todas nós, né? Graças a Deus, parou de chover, né? Choveu um pouquinho mais cedo, mas foi pouca coisa, graças a Deus, né? E, tô aqui, né? Pra lembrar vocês da nossa live, tá bom? Então, beijo pro Bruno Gabana lá de Petrópolis, pro Bernardo, pro Francisco, que eu já avisei a eles, eles falaram Mara, passa o zap pra mim avisando, tá? Hora da live, então tá. Beijo pra vocês, meninos, tá bom? E é isso, né? A gente tem que tentar, tentar seguir em frente, né? Deixa eu botar aqui. E eu quero abrir a caixinha de promessa, nesse vídeo, né? Para que o Senhor Jesus fale conosco nessa noite, uma palavrinha da caixinha de promessa. Eu vou lá pegar a caixinha de promessa e já volto. Pera aí. Meninas, olha, a farmácia chegou ali, chamou e o Seu Carlos saiu pra atender o cara da farmácia. Lá foi R$22,58, olha. Nesses remédios do Seu Carlos aqui, ó. Tá vendo? Então, eu já peguei a caixinha de promessa, está aqui, né? Mas eu vou lavar essa jarrinha aqui, pra cá, né? E eu vou tirar uma palavrinha da caixinha de promessa, que eu gosto sempre de tirar, né? Para que o Senhor Jesus fale com todas nós nessa noite, né? Vamos crer, né? Vamos confiar, que o Senhor sabe de todas as coisas, né mesmo? Ele sabe o tempo certo e a hora certa. Então, a gente tem que confiar. Não podemos, né? Nos revoltar, né? Então, vamos lá. Eu só vou lavar essa jarrinha aqui. Aí, eu tiro uma palavrinha da caixinha de promessa. Depois, eu boto a cafeteira aqui. Pra coar o café, que o Seu Carlos já tá ali esperando o cafezinho dele, né? Que ele ainda tá ali olhando ali. Essas coisas já tá tudo pra limpar de novo. Tudo pra limpar, pra lavar tudo ali. Aquelas colé lá, ó. Tá vendo? Aquelas colé. Já tem que lavar tudo de novo, né? Mas é isso. Dona de casa é assim mesmo. Faz dois, amanhã tem que fazer. Fazer o quê, né? Não podemos reclamar. Importante que a gente faça, né? Ó, olha o bebê. Então, vamos lá. Pensamento positivo, né? Vamos pensar positivamente, né? Que o Senhor Jesus fale conosco, né? Que eu consiga tirar uma palavrinha aqui, né? Ó, vou dar uma misturadinha assim, ó. Ó, tá vendo? Que o Senhor Jesus fale conosco nessa noite. Que essa palavrinha que eu tirar aqui, chega até você que nesse momento está triste, né? Que está sozinha. Não, não pense que está sozinha. Porque o Senhor está do seu lado dando força pra você. Então, vamos lá. Pensamento positivo. Senhor, nesse momento eu lhe peço que eu tire uma palavrinha aqui, olha. Nessa noite que chega até uma pessoa que esteja precisando ouvir. Que visite, né? O T.I. Que nesse momento tem tanta gente lutando pela vida, né? Essa cantora que já está lá, né? Mas se for da vontade do Senhor, né? Ela melhora, mas, né? As notícias que estavam ali não eram boas. Mas o Senhor sabe de todas as coisas, né? Nesse momento. Mas eu peço que o Senhor visite todos os hospitais. Que dê a cura para cada pessoa nesse momento. Não é mesmo? Então, vamos lá. Vamos ver a palavrinha que eu vou tirar. Ó, fechando os olhos, ó. Vamos lá. Pra vocês verem que eu estou de olhos fechados. Vamos ver a palavrinha que sai aqui, ó. Uma só. Vamos lá. Virada pra vocês. Vamos ver o que está escrito aqui. Salmo 69. Ficar um pouquinho de longe. Salmo 69. O que o Senhor está falando nessa noite? O Senhor já ouviu as minhas súplicas. O Senhor aceitará a minha oração. Salmo 69. Repetindo. O Senhor já ouviu a minha súprica. Ó, o Senhor aceitará a minha oração. Salmo 69, né? Tá aqui, ó. Eu não sei o que está falando aqui. Mas, a gente identifica o que, né? Vamos orar, né? Vamos pedir o Senhor, né? Que o Senhor sabe de todas as coisas. Então, oração. Vamos orar, né? Vamos estar ali, ó. Na presença. Pedindo o Senhor Jesus, né? Se for da vontade dele, né? Tudo se cumprirá, né? Tudo se cumprirá. Se for da vontade dele. O Senhor já ouviu a minha súplica. O Senhor aceitará. Aceitará a minha oração. Então, tá aqui, ó. Tá bom? Então, eu desejo pra vocês uma boa noite, né? Um final de semana muito maravilhoso. Com a benção do Senhor Jesus nos lares de todos vocês. Vou botar a cafeteira aqui, que o Senhor Carlos tá ali de prontão já, querendo o café dele. E eu também, tá? E até o próximo vídeo. Boa noite. Tchau.